Música De buenas galera, aqui é o Renato E estou aqui para trazer para vocês Forza Motorsport 6 Apex, a beta Galera, eu tenho que dizer uma coisa Eu, antes de estar fazendo esse gameplay, já tinha gravado, certo? Um pouquinho, o início dessa beta para conferir com vocês, cara Mas infelizmente a qualidade do vídeo ficou muito ruim Então eu decidi regravar o vídeo para vocês, certo? Então vamos lá, eu vou apertar o A do menu aqui, certo? Esse aqui é o menu do Forza Motorsport Apex Lembrando que ele está ainda em fase beta, certo? Não é a versão final, apesar de parecer muito com uma versão final de um jogo de corrida, cara Eu vou resumir basicamente o início dele para vocês enquanto eu mexo aqui nas configurações de vídeo, certo? É... Ó, mano Eu vou botar o jogo no ultra, malandro Isso aqui sim, velho Isso aqui sim é um negócio Tremendamente muito louco, cara Eu vou falar um pouco... Deixa eu falar um pouquinho para vocês, certo? Tá, as músicas estão desligadas, beleza Tamo lá Boa O início do jogo, ele é basicamente desse Forza de PC, certo? O Forza Apex vai chegar somente para quem tem PC Via Windows Store do PC, tá? Ele é basicamente o Forza do Xbox One para PC, cara A entrada é igualzinho, não muda nada Nada é mudado, cara É exatamente a mesma coisa, certo? Mas sem delongas, cara Vamos lá, eu vou fazer aqui duas corridas para a gente ver como é que está esse jogo Então, bora lá Forza Hub é o lugar para ficar sabendo das novidades sobre o jogo, carros, corridas E para receber os presentes especiais da Comunidade Forza Vá lá agora para desbloquear um carro exclusivo Bom, vocês estão vendo aí, certo? Ok, tamo aqui Essas aqui são as turnês, certo? Lembrando que quando... Na data que eu estou fazendo esse gameplay, galera Ele ainda estava como beta para mim, certo? Pode ser que agora que já... Quando esse vídeo saiu, porque eu não tive tempo para editar, certo? Pode ser que ele já tenha saído versão final Não sei, certo? Mas vamos lá Exclusive Performance The modern GT To see one on the road is a rare treat To drive one is a thrill never forgotten These are the cars that inherit all the proven racing technology Of their more exotic track-bound cousins Wrapping it in excellent finish work Rich materials And an exterior designed to turn heads on the road But when the stadium lights turn on And the signal lights turn green It's staggering acceleration Rail-type cornering And blistering lap times That do the talking Sempre com esses negócios emblemáticos, cara Muito legal Bom, a gente tem alguns carros para a gente escolher aqui Pré-definidos, certo? Vocês estão vendo que ali em cima No canto superior Direito Eu me confundi, calma Certo? Tem ali Quantidade de medalhas Eu tenho nove Essas medalhas a gente vai ganhando Nas corridas Para liberar nos carros Que nem aqui Califórnia T Eu preciso de doze medalhas Ou se eu quiser liberar ele Eu aperto o A E posso comprar o carro Num valor significativo aí De um dólar A dois Três Dependendo Aí Depende muito do carro Certo? Tá? Nós temos três carros aqui, cara Eu vou de Vou de GTR Black, cara Vamos de Nissan, velho Vamos com essa cor mesmo É uma cor preta Se eu não me engano Que eu coloquei Ou um azul claro Não lembro Nem olhei direito Beleza Esse aqui Olha só como Tá lindo os grafos, cara Você vai para uma Corrida noturna No circuito de Yas Marina Com a temperatura Caindo depois do pôr do sol Seus pneus Não terão muita aderência Para vencer aqui O desafio será Encontrar o limite Da tração Sem ultrapassá-lo Ok Olha aí Agora tem aquele Menuzinho Todo mundo que já joga Forza já conhece Esse menu, certo? Se achar, está pronto Para um desafio maior Selecione dificuldade Do Drivatar E ajuste as habilidades Do oponente Para se igualarem As suas Ok Era isso mesmo Que eu ia fazer, galera Ele está aqui no médio Só que eu vou colocar Ele acima do médio Certo? Para dar um pouquinho mais No gameplay anterior Eu fiz ele no médio Então agora Para ter um diferencial Vai ser acima do médio Eu não sei como é que Eu vou me lidar Com isso aqui, cara Deixa eu verificar Só as assistências Como estão Elas estão Personalizadas Do jeito que Do jeito que eu gosto Tal, bonitinho Tranquilo, cara É isso aqui mesmo Vamos logo iniciar A corrida, moleque E liguem os motores Senhores pilotos Estamos prestes A começar Uma incrível corrida Foi dado A largada Meus amigos Olha só Beleza Opa Peraí Deixa eu diminuir Um volume aqui Para mim Que está Tenso Bom Eu já vou falar Está tendo uma queda De quadros Não sei se vocês conseguiram Perceber Não sei Como aqui eu estou No beta ainda Pode ser Certo? Pode ser que a gente tenha Quedas Alguns probleminhas O jogo fechar Sei lá Já aconteceu Quando eu estava gravando O primeiro gameplay Pode acontecer agora Certo? Não vai ser diferente Certo? Uma das paradas legais Desse Forza É que o que? Você Como no PC E no Xbox Isso já acontece A sua Caraca Meio que Meio foda A sua O seu As suas conquistas São sincronizadas Com a sua ID do Xbox Ou seja A ID do Xbox Também está aqui Certo? Também está aqui Para você poder Usar Então você vai ter Mais de Tanto para o PC Quanto para o seu Xbox Certo? Eu não sei Se você Tem no conteúdo Eita Já me fodi Já aqui Eu não sei Se você tem no conteúdo De Forza 6 Ele passa Para o Forza Apex Eu não sei dizer Eu não li Muitas informações Sobre isso Certo? Nem corri Muito atrás Mas Acredito Não sei Se vai acontecer Se isso acontecer Cara Vai ser Muito legal Show de bola Imagina você ter Todos os carros Que você tem No Forza 6 Aqui disponível No Forza 6 Apex Sensacional Cara Cara E assim Uma das diferenças Do Apex Aqui no PC É A principal Cara É Você poder jogar No Ultra Malandro Ultra Mode Velho Ultra Cara Eu ainda nem testei Eu estou louco Para que saia a Doom Certo? Eu não testei Doom Nem lembro se tinha Essa opção No Open Beta Do Doom Para jogar No Ultra Mas cara É uma das coisas Que eu quero trazer Para vocês Galera Eu já comprei Doom Certo? É... Já comprei não Eu arranjei Doom Um colega meu Comprou Ele vai me passar A chave Para eu poder Estar fazendo gameplays Aqui para vocês Certo? A galera Sempre ajudando Aqui Meus brothers Sempre ajudando A trazer com todos Para eles Que querem ver E para vocês Também Certo? Ele já Já me passou Já Ele já Já me passou Como é que vai funcionar Como é que nós vamos fazer isso Para poder estar fazendo Esse gameplay Trazendo gameplay de Doom Para vocês Certo? Então Fiquem tranquilos Vai ter gameplay de Doom Quando É a questão Certo? Mas vai ter Vai ter sim Certo? Então uma das coisas Que eu quero trazer É Doom No modo Ultra Moleque Vai ser sensacional Se eu conseguir Cara Aí é só abraço Só abraço Meu Cara A gente já conseguiu Ali A maioria Ai 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 A maioria dos objetivos Uma das coisas Que O Forza Apex Traz de diferença Eu acho Eu não me lembro De ter visto O Forza 6 Isso É essa questão Dos Challengers Que vocês estão vendo Ai no canto Esquerdo Certo? Chega em sexto lugar Faça isso Faça aquilo Faça tal volta Em tal tempo Isso É bem legal Cara Porque o que? Isso torna desafio E pra você E pra você ter Uma pontuação Muito Melhor Aí No gameplay Foi Foi malandro Tô dando umas quedas Aqui de vez em quando Mas podem acontecer Porque eu também tô jogando No ultra Né velho Isso pode realmente acontecer Até que pra quem tá jogando Acima da média A gente tá bem Terceira posição Estamos muito bem galera Achei que eu ia me ferrar Nessa Peraí 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 Vamos dar uma voltadinha Dar uma retrocedida Aqui A gente foi em incêndio Batendo no maluco Eu sei É Peraí A gente tem que acertar Agora o timing Né Eu sei que eu não deveria Tá fazendo isso Mas Putz grila Velho Aí 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 Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vai 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 Putz Eu Eu coloquei Modo simulação Então eu dei Um Isso Isso foi uma coisa Que eu esqueci de tirar Mas foi até de propósito Galera A hora que eu bater ali Vocês Não sei se vocês viram Mas tem ali Que apareceu várias paradas Que foram danificadas Então tipo Eu bati E me ferrei O carro se Ali ó Dando no freio dianteiro E tal Ele aparece ali ó Dando de suspensão direita Eu coloquei o modo simulação De propósito mesmo Pra Caso tivesse algum problema Vocês Verem Como eu vou me sair Pra resolver Logicamente é jogar Jogar Do jeito que o carro Tá Caraca mano Quarto lugar Mas ainda Estão com a medalhinha De bronze E dentro do objetivo Que é ali ó Sexto lugar É aquilo Estou conversando Com vocês Falando pra vocês O que vai rolar no canal Como vai ser E tal Tudo mais E Acabo Me desconcentrando Olha lá Mais um vagabundo Querendo passar Não vai não Dá um toquinho Só A gente pega O lead Do terceiro O cara tá de Aston Martin Tira ele da pista Tira ele da pista Tira ele da pista Roda 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 Não 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 Sou eu que vou acabar rodando Desse jeito Estou em quinto Moleque Caraca mano Os malucos estão Estão treta aqui Pô beleza Estávamos em terceiro Descemos pra quinto Enquanto eu conversava Com vocês Mas fomos muito bem Nessa corrida Para o nível de dificuldade Que a gente colocou E o nível de simulação Cara Fizemos todas as missões Aí Todos os objetivos Olha lá Que eu falo pra vocês As medalhas Que a gente vai ganhando Certo Obteve um novo título Nível de piloto Beleza Ó E aqui Conforme as medalhas A gente vai liberando os carros Olha só Liberamos aí Três novos carros Da hora Vamos lá Eu vou fazer Mais uma corrida Ok Agora é uma pista Top Gear Vamos lá galera Carbolling Carbolling É uma ideia deceptivamente Simplica De fato É praticamente Como o normal Mas sem o chão E os chocos Nós temos posicionado Algumas pincas Ao redor do Top Gear É o seu trabalho Deixar-los 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 Como possível Com muitas Deixar-los 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 Sua próxima corrida Deixar-los Deixar-los Esse modo ultra Deixar-los 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 Peraí Ai Cara a chuva Batendo realmente Atrapalha O meu Atrapalha O meu desempenho Aqui no carro Vamos lá Vamos lá Aqui ó Não 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 era Para voltar Vagabundo Tá quase Acho que Finalizando Eita Malandro Chupa Maladreza Eita Aqui ó Ó Putz Não conseguimos Nem Conseguimos poucos objetivos Aqui cara É Eu não fiz isso aí não Tá Olha lá Ele fala ali O que a gente tem que ganhar Os objetivos A gente só conseguiu O principal Os objetivos Bônus A gente não conseguiu Isso Gente Acarreta Aqui ó No nosso ganho De medalhas A gente não vai ganhar As três medalhas Necessárias Para conseguir Passar É uma pena Velho A gente não ter conseguido O cara Mas Aí a gente liberou Até mais um carro Lancer Evolution Legal Muito legal Vamos dar um continuar Aqui A gente já vai ver Qual é o próximo Próximo evento Que a gente vai participar Bom Beleza Galera A gente ia ter Aqui agora Confrontos Italianos É Meu amigo Olha só Ia ser só Lamborghini Ferrari Né mano Mas Não Beleza Vamos lá Vamos fazer Mas Vamos fazer Founded by a master Of automotive design Who grudgingly Sold road cars To finance His passion For the track Lamborghini Created by a tractor Magnate Who dared Tell Ferrari How to improve Their cars From the minds Of eccentric Men of vision Sprung two legendary Automotive brands The stallion And the bone Two powerful beasts Two bitter rivals Two Italian Automotive icons Italian grades Ok Vamos lá A gente tem aqui A hurricane 2014 Para usar E a speciale Vendo o método De performa Cara Eu posso dizer Que assim Ó A Ferrari É um pouquinho melhor Eu vou com a Ferrari Tá Vendo ali as classificações Pode ser que outros Não gostem Tal Eu vou com a Ferrari Preta Moleque Preto Ferrari Preta É Ferrari Do Uber Ó lá Sua próxima corrida Será no circuito De Spa Francochamp Construído Para altas velocidades E que é Notoriamente Perigoso Ok Tá aqui Galera Vamos lá Vamos continuar Eu não vou mudar Nada Vai continuar Do mesmo jeito Que tá Eu já vi Que eu vou Mifo Nessa parte Do gameplay Mas vamos lá Senhoras e senhores Liguem Seus motores Pois está começando Uma corridaça Aqui no canal Foi Dada a largada Malandro São duas voltas Então vamos fazer Bonito Caraca Caraca É aquele sistema De ultrapassagem De carro Será Ah não Eu tenho que alcançar Lamborghini Que está lá Na minha frente Malandro A lambosa A lambosa está Os caras deram turbo Para a lambosa Velho Eita Já me ferrei Já estou com um monte De dano Já aqui Já tomei Já O carro já está Estressando Com o lado O FPS caindo Já não rola Vai volta Ferrarizinha Ferrari do Uber Aqui Olha lá Crashou de novo Beta 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 Dá um desconto Beta Modo Ultra Ainda O que me parece Muito incrível Você ter um modo Ultra E uma Beta Olha lá Olha lá Estamos perto Razoável Pô Esses carros aqui no meio É para atrapalhar Para ajudar Não entendi ainda Eu quero saber Quem é o Dravatark Que está na minha frente Cara Eu ia falar O Lamborghini está ali Mas ela está meio longe Caraca Retão Retão É foda Lambosa já pegou Primeiro Os caras turbinaram a Lambosa É foda Os caras turbinam a Lambosa Deixa aqui Eu com a Ferrarizinha Até Ferrari do Uber Vambora 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 Vai 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 Pega a Lambosa Vamos pegar a Lambosa Mas eu não consegui nem encostar ainda na Lambosa Tá Retroceder aqui Que fiz cagada Odeio quando isso acontece Olha lá Olha lá Olha lá A Lambosa lá na frente Vamos lá Vamos pegar ela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caraca Essa parte do gameplay Realmente Eu estou sendo muito ruim Eu acho que se a gente tivesse mais uma volta Eu ainda conseguia pegar ela Eu ia falar Olha ela aqui Não É o carro amarelo Peraí 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 Vamos voltar e fazer direito Acho que a gente consegue pegar ela Caraca 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 Só dei um tocadinho nela Véi Peguei Peraí Passei por fora, putz Já era, moleque Pegamos o lead Pegamos o lead da parada Agora sim, mano Agora é partir pro abraço Só não deixar ele passar a gente agora Dryvatar maldito Se eu fizer essas bostas, não, né, mano? Vamos lá, de novo Bonitinho Aqui também o meu carro já Eu já detonei ele já, né Então Alguma Eu já dei uma batida e ele já tá meio danificado Por conta daquela parada lá Que eu coloquei no modo simulador Já me ferrei já, tá vendo? Quer fazer bonito Quer fazer gameplay bonito, o carro se ferrando É foda Mas é da hora, velho Vocês veem o potencial que esse negócio tem Cara, Forza é muito bom Forza e Gran Turismo Os dois são ótimos jogos Projeti Cars eu já joguei também Acho sensacional, cara Aliás, eu adoro jogos de corrida Não tenho um preferido Pra galera que vai aí Pra galera que gosta aí de saber Ah, tem jogo de corrida preferido Por conta da plataforma preferida Não sei o que Não, não tenho Não tenho plataforma preferida Também não tenho jogo preferido E eu jogo todos Cara Conseguimos Primeiraço, velho Porra Mesmo com o carro ferrado Ainda demos um retrocender Conseguimos pegar primeiro lugar ainda, velho Mano Muito show de bola, velho Será que a gente consegue Três É pedir demais, né Olha aí, liberamos um Mercedes Um Firebird Clássico Clássico Muscle Oh, bonito, hein Bom, galera É isso Eu queria mostrar um pouquinho pra vocês Do gameplay do Forza Apex Aí pra PC No modo Ultra Deixar bem claro Certo Espero que vocês tenham gostado Essa daí é a beta Pode ser que ele já esteja disponível Já Quando esse gameplay sair, certo E A gente se vê aí No próximo vídeo Bom, galera Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado aí pela audiência de vocês Não se esqueçam de avaliar o vídeo aqui embaixo Se possível comentar e compartilhar Ah, não é inscrito? Então inscreva-se Para não perder próximos vídeos dessa série Entre outras Eu, galera, vou ficando por aqui Tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau